Esse é o Deus! Elas para tudo, onde chega, ela chama a atenção Porque aqui no baile funk, ela é a sensação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim Dudududuzim vai perguntar qual é seu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Elas para tudo, onde chega, ela chama atenção Porque aqui no baile funk, ela é a sensação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim Duduzinho vai perguntar qual é seu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Oh, sometimes I feel a feeling Yeah I feel a feeling that I'm never happy Oh, no, no, I feel a feeling Yeah, 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 yeah